SEMENTEIRA AQUIROPITA Mensagem de Fé e Esperança 1 de Fevereiro Saudação Prinitária Que bom! Cementeira, Cementeira AQUIROPITA, Cementeira de Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém É a nossa Cementeira para pedir a Graça de Deus, a Luz de Deus, o Amor de Deus para todos nós Para ouvir o que Jesus tem para nos falar, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos iluminar Que a Graça de Jesus, Nosso Senhor, Criador e Redentor, Protetor da Humanidade, esteja convosco Bendito seja Deus, que nos reuniu no Amor de Cristo Falai, Senhor! Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a nós, Senhor! Vendo Jesus de longe, o endemoniado caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes Palavra da Salvação Glória a nós, Senhor! Para entender a Palavra Divina As situações cotidianas de Jesus são sempre impressionantes Nesse Evangelho nós o vemos mais uma vez atuando em favor das pessoas Que estão oprimidas, que estão sofrendo, que estão suplicando socorro e salvação Tem sido assim E é assim que nós devemos pensar as coisas As situações de cada dia As situações do cotidiano E Jesus se encontra com essas pessoas sofrendo Por distúrbios Que chamamos de diabólicos Mas muitas vezes são manifestações de patologias psicológicas, psiquiatras São situações muito confusas O certo é que em todas essas situações Jesus está presente E expulsa o mal O mal Naturalmente que ali a colocação dos porcos aos quais E nos quais vão os espíritos imundos Tem a ver com toda uma questão cultural Uma questão estrutural do povo hebreu Aquele povo para o qual este animal não é um animal apreciado Não é um animal bendito como o cordeiro O que importa é que nós devemos sempre expulsar o mal De dentro das pessoas e de dentro de nós Maldades, sacanagens, palavrão não é? Perversidades, calúnias Vamos expulsar o mal de dentro de nós com a graça de Jesus Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela o recebeu do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogar por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogar por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogar por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogar por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos da promessa de Cristo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Quem nos tem ofendido E não os deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Bênção e envio missionário Vamos pedir a bênção Gosto muito deste momento da bênção Na nossa sementeira Me faz bem essa sementeira Pedir a bênção para Deus E para os nossos irmãos Vamos pedir a bênção para todos nós Que precisamos de Deus Que a boa sorte Querido irmão e irmã Que a boa sorte te persiga cada dia Que tenha muros contra os ventos do mal Um teto para te proteger Dos perigos do mundo E que Deus seja sempre A nossa melhor companhia Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Amém Amém